Olá, traders e futuro traders. Bem-vindos ao terceiro vídeo, retração de Fibonacci da série Workshop sem IK Options. Mas, se este é o primeiro vídeo que você está assistindo desta série, nós sugerimos que você volte para o nosso canal, assista o vídeo do lançamento oficial do Workshop sem e depois o primeiro vídeo IK Options, Suporte e Resistência e o segundo Linhas de Tendência. Muito bem, eu estou aqui no par EURUSD, no tempo de 1 minuto, gráfico de candlestick. Bacana, vamos lá, vamos procurar aqui onde está a ferramenta de Fibonacci. Neste ícone aqui, está vendo, de ferramentas gráficas, eu tenho Linhas de Fibonacci. A IK não tem leque de Fibonacci, somente a retração. Então, como que a gente traça? Clica, você pode escolher a cor, então, vamos escolher essa cor aqui azul. E aí você posiciona na tela, em qualquer lugar, por enquanto, e traça. A IK não permite configuração. Então, eu não tenho como incluir outros níveis da retração de Fibonacci, infelizmente. Então, isso aqui é padrão, é da plataforma, o máximo que eu posso fazer é deletar ou mudar a cor. Muito bem. Então, como que a gente traça a retração de Fibonacci? Você vai pegar o topo mais alto e vai até o fundo mais baixo e traça. Como que eu fiz isso? Eu, de novo, ferramenta gráfica, clico aqui uma vez, eu posiciono aqui, seguro, clico com o botão esquerdo do mouse, seguro, arrasto, venho até aqui e solto. E, voilá, já tenho aqui a minha retração de Fibonacci. Ah, mas é de baixo para cima ou de cima para baixo? Tanto faz. Os níveis são mais ou menos idênticos. Vamos fazer um teste? Vamos traçar outra? Vamos mudar a cor? Amarela. De baixo para cima. Repare isso. Tá? Tanto faz. Os níveis são exatamente idênticos. Tá vendo? Então, vamos excluir aqui. Na tela, o que nós temos aqui, como a gente comentou no vídeo de suporte e resistência, o preço se movimenta em ondas. E a gente tem, na ferramenta da retração de Fibonacci, a possibilidade de traçar suporte e resistência dinâmico. Reparem só isso aqui. Como respeitou o nível de 23.6. Aí, rompeu de 38. Reparem que esse aqui é um candle de muita força. 1. Tanto que, ele rompeu de 50. Bateu, retornou, voltou. Tá vendo? Respeitou de 61. Rompeu. E aí, a gente, vocês sabem que tem outros níveis aqui. Por isso que a gente vê isso aqui, mas na IKEA não dá para traçar. A gente sabe que tem outros níveis de 70 e pouco, de 80. Que é o quê? O que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Vocês já sabem que existe. Só que na IKEA não dá para traçar. Muito bem. Limpando a tela. Então, a ferramenta aqui de Fibonacci é bem prática, nesse sentido aqui da IKEA. E você pode, por exemplo, clica, seleciona, deleta. Eu vou mudar o TF para 5 minutos. Tá vendo? Mesma coisa. Vou selecionar aqui, ferramenta de Fibonacci. De baixo para cima. Posso arrastar na tela. Eu quero o número mais ou menos próximo dos candles. E tá aqui. Tá vendo? Aí você vai falar, ah, mas eu vou pegar aqui na sombra ou vou pegar no final do candle? Depende. Você pode fazer esse ajuste. Tá vendo? Eu vou ver aqui o que tá mais interessante. A IKEA tem esses outros níveis que ninguém usa. 161, 261, isso aí esquece. Então, eu vou puxar aqui, ó. Tá vendo? Aqui a partir da sombra é mais significativo. Por quê? Reparem que os candles estão obedecendo. Então, essa é a área que a gente vai fazer. Vocês podem fazer esse ajuste. Posso fazer ajuste aqui em cima também? Pode. Então, vamos supor, se eu for pegar só do corpo de candle ou corpo de candle. Tá vendo? Ele dá uma certa variação aqui. Então, você pode fazer esse ajuste. Claro, não vai fazer isso. Você vai fazer aqui o ajuste. Por quê? Como a gente já comentou no vídeo de suporte e resistência. É uma área, não é um ponto exato. Então, você tem esse ajuste que você pode fazer. Ok? Olha lá. Ficou bonito, não? Aqui. Nutella. Olha só como... Mas você me persegue, hein? É hoje que esse mouse fica parecendo um mosquito. A gente está em uma tendência de alta, tá vendo? Aqui, rompeu. Mas, até então, foi respeitando, foi respeitando, foi respeitando. Então, para facilitar o trade no dia a dia, principalmente em plataformas dinâmicas como o da IK, você pode traçar, tá vendo? Posso deixar aqui em 5 minutos traçado e mudar o TF? Pode, até deve. Vamos lá de novo. Só que aí o ideal é fazer o quê? Muda a cor. Está em amarelo, certo? Vamos mudar o TF para 1 minuto. Olha o que acontece. Aí você vai falar, hum, eu queria pegar essa variação. Posso traçar uma fibo curta? Eu chamo de fibo curta. Não só pode, como deve. Olha o que eu vou fazer. Você está vendo que o preço está lateralizado aqui, está vendo? Está dentro desse canal, que são esses dois níveis, 23.6 e 0, da retração da fibo, num TF de 5 minutos. O que eu vou fazer? Meleca, claro. Vou pegar outra fibonacci, vou mudar a cor, por exemplo, para azul, e vou fazer isso. Tcharam! Vai falar, que maluquice é essa? Não é não, é uma fibo curta. Mas para que você vai fazer isso? Bom, se eu quero operar 1 minuto, olha só que belezinha que fica. Ah, está de brincadeira, né? De novo, você está aqui? Juro que eu não reparei nisso. Zé. Vamos lá. Olha só, estou na fibo curta, entre 0 e o nível de 23, dá de 5 minutos, certo? Só que eu estou em uma tendência agora de baixa. E o que o preço, o que vocês acham? Respeita a fibonacci, meu filho. Olha só. Rompeu, bateu no nível de 61.8. Ainda assim, ele retraiu, mas como eu estou em uma tendência de baixa, olha, ele veio. Bum, bateu aonde? 38.2. Subiu, próximo do de 50, fez o que? Bum. Rompeu e voltou, fechou acima do de 23.6. Lateralizou, martelo invertido, pum, desceu de novo para o nível de 0, que é o mesmo nível do 23.6 do de 5 minutos. E lateralizou agora, está onde? Olha só, ó. 23.6 na de 1 minuto. Mágica, não? Ah, eu gosto. Vamos fazer mais maluquice? Vamos. Vamos mudar para 15 segundos. O que? Olha isso. Ah, você vai falar o que? Você vai traçar uma fibra dentro de 15 segundos? Até vou. Você costuma fazer isso? Não, mas eu quero mostrar o poder dessa ferramenta. Agora, que cor a gente vai fazer aqui? Branco. Branco, por favor. O que eu fiz? Caquinha. Deleta. Eita, fim de dia do peru. Vamos lá. Branco. Imagina que eu quero pegar aqui esse intervalo de 15 minutos. Só, não faço isso em casa. Não faço isso em casa. Mas, ó. Por quê? É difícil fazer análise em 15 segundos. Mas, o que vocês acham que está acontecendo? Vamos lá. Vou focar aqui. Ó, 15 segundos, ó. Lembrem-se. Azul é de 1 minuto. Branco é de 15 segundos. Ó, respeitando o fibro. Ó, respeitando o fibro. Aí, ó. Ó. Funciona ou não funciona isso? Em qualquer time frame. Por isso que eu sou fã, fãzaço de Fibonacci. Seja retração, seja leque. Certo? Aí, vamos mudar o TF? Vamos. Eu vou passar para 15 minutos. Aí, blá. Vem com essa bagunça toda. Vamos limpar tudo. Ficou claro o poder que a gente tem de Fibonacci? Ah, aproveitando. Você está em 15 minutos. Posso traçar? Pode. Vamos lá. De baixo até em cima. É longo, tá vendo? Vou deixar branco. Aí, mesma coisa. Vou passar para 5 minutos. Olha isso. Estou em 5 minutos. Posso traçar uma fibra aqui para o TF de 5? Pode. Cuidado que começa a ficar meio confuso. Então, vamos mudar aqui a cor. É só questão de acostumar o olho. Ó. Eu tenho uma Fibonacci dentro de uma Fibonacci. Está vendo? Vamos mudar para 1 minuto. É a mesma coisa que eu fiz antes. Vamos. Ó. Olha só. Em 1 minuto. Por que fica bacana fazer isso? Depois que se acostumar. Por quê? Porque as linhas da Fibonacci de 15 minutos funcionam como suporte e resistência. As linhas das de 5 minutos também funcionam de suporte e resistência intermediário. E aí, eu vou dando zoom. Vai sumindo. Está vendo? Olha só que interessante isso aqui. Eu tenho aqui, ó. Uma confluência. Palavra. Ó. Nesse ponto aqui. Olha que bacana. Da Fibonacci de 15 minutos com o de 100. E aqui é o nível 0. Está vendo? Não tenho mais nenhuma confluência. O que você acha quando o preço tocar aqui? O que você vai fazer? Pau. Vai meter bolacha nele. Se chegar, por exemplo, ele está subindo. Ele vai tocar aqui. Seria o segundo toque. Dessa tendência de alta. Sim. Já. Pau. Mete ele para baixo. Muito bem. Vamos por. Aí, eu estou aqui no TF de 1 minuto. Está vendo? Estou dando um zoom. Vamos puxar uma fibra aqui de 1 minuto? Vamos. Estamos aqui para isso. Que cor? Um azul mais escurinho. Aí, eu vou pegar o topo mais alto. E vou unir aqui. Aí, realmente, fica meio atrapalhado aqui para ver. Está... É uma área de interesse? Sim ou não? Não, não. Se eu puxar aqui para baixo, posso fazer isso? Pode e deve. Olha só. Olha. Se eu puxar aqui, olha. Eu já tenho aqui uma região de interesse. Por quê? Porque olha só como coincide aqui. Eu tenho aqui. Está vendo? Um overlap. Uma área de confluência das fibras de 15 minutos com a de 1 minuto. E aqui eu tenho, nessa região, uma confluência das fibras de 5 minutos com as de 1 minuto. Mesma coisa aqui. Você vai falar, ah, fica confuso. Não. Para quem está acostumado, não fica, não. Mas eu não costumo operar assim, tá? Então, você pergunta, ah, mas o que você faz? Eu faço isso. Então, vamos limpar tudo aqui. 15 minutos. Eu puxo aqui uma fibra, por exemplo. Eu opero 1 minuto. Então, para mim, é interessante essa área aqui. Eu não quero esse tempo. Eu não quero ir muito para trás disso. E aí, vou lá, por exemplo, para 1 minuto. Está vendo? Eu já tenho áreas de suporte e resistência traçadas. E vou trabalhando aqui. Vamos voltar no momento que está o preço. Olha só que interessante. Está vendo? Gráfico de 1 minuto. Eu puxei a fibra lá de trás de 15 minutos. O que aconteceu? Respeitou. Respeitou. Está vendo? Aqui como suporte. Aqui como resistência. E rompeu. Então, funciona isso? Funciona. Está vendo? Olha aqui. Eu tenho. Não precisa ficar traçando tanta linha de suporte e resistência. É só você habituar o olho. Se acostumar com esse tipo de procedimento. Ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Lembrando que temos as sessões práticas deste workshop. São 100 minutos em duas sessões de 50 minutos. Ou uma de 100 minutos. Onde faremos exercícios práticos com toda a teoria que vimos aqui. Você tem interesse nessas sessões práticas? Quer mais informações? Entre em contato pelo WhatsApp. Os dados do WhatsApp estão na descrição deste vídeo. Mas atenção. Nós não temos Telegram e não temos Facebook. Procure-nos somente pelo WhatsApp. Se você gostou deste vídeo, dê um like. Assim você ajudará a divulgar ainda mais o nosso conteúdo. Também, inscreva-se em nosso canal. E clique aqui no sino para receber alertas assim que disponibilizarmos novos vídeos. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho